Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida ao meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida ao meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar Estão tentando sepultar minha alegria Eu preciso de um milagre Eu preciso tanto de um milagre Me chama para fora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus Que me ergue para vencer Senhor de tudo em mim Senhor de tudo em mim Já ouça a sua voz Me chamando para viver Uma história de poder Remove a minha pedra Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Remove a minha pedra Me chama pelo nome Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Transforma minha vida Senhor me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me 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 Tua obra Tua obra vou cantar Meu Salvador Meu Salvador Me atraiu Me atraiu e eu Sem palavra Me aproximo Quebrantado Seu amor Oh 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 Imensita a vida De graça recebi Por sua cruz Da morte me livrou Trouxe minha vida Eu estava condenado Mas agora pela cruz Eu fui reconciliado Pela cruz Me chamou gentilmente Me atraiu e eu Sem palavra me aproximo Quebradado Seu amor Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu e eu Sem palavra Me aproximo Impressionante É o seu amor É o seu amor Me regimiu E me mostrou O corpo é fiel O corpo é fiel Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu e eu Sem palavra Me aproximo Quebradado Seu amor Eu tenho uma palavra Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Eu só ouvi o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Pra sua alma Enxugue essas plágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo mais Não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo Que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desesperes Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou O colar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Pra sua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo mais Não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo Que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desesperes Pelo amor de Deus Nós vamos ouvir agora O nosso irmão Vito Que vai nos trazer Uma palavra Nesta manhã Glória a Deus Que bem cumprimento a todos Com a paz do Senhor Estamos aqui mais uma vez Para pregar e anunciar A palavra do Senhor Esta palavra Que é uma palavra transformadora A palavra que cura Que liberta E traz salvação Para o ser humano Gostaria de ler A palavra do Senhor Que está escrito também No livro de João Capítulo 3 Versículo 16 Que diz assim Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu seu Filho unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna A palavra do Senhor Está aqui claramente Hoje revelando O amor de Deus Para a comunidade Porque sendo nós Ainda pecadores O amor de Deus Se revelou para nós Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus É tão grande Para a humanidade Que muitas vezes A gente é até ingrato Em não aceitar este amor A gente não reconhece O sacrifício Que Jesus fez Na cruz do Calvário Por nós Porque Jesus Sofreu por nós Jesus entregou A sua vida por nós Ele pagou um preço Que era para nós A morte que Jesus Sofreu ali Era para todos nós Porque a palavra de Deus Diz que o salário Do pecado É a morte O pecado Ele traz morte Para o ser humano Mas Jesus Ele veio Para pagar um preço Por nós Jesus Ele veio Para sofrer por nós E Jesus Morreu na cruz Do Calvário Em nosso lugar Para que hoje Pudesse nos dar Um direito A salvação Porque a palavra De Deus Também fala Que todos pecaram E destituídos Foram da glória De Deus Aí você pode Parar e imaginar Um abismo Que se formou Entre Deus E os homens E agora a gente Precisa chegar Desse outro lado A gente precisa Chegar do lado Que está Deus Porque a gente Precisa parar E reconhecer Que a gente Não é nada Sem Deus Que a gente Não é nada Sem Deus Porque muitas vezes O ser humano Procura ser grande Muitas vezes O ser humano Procura se enriquecer De bens materiais Mas isso Não garante salvação Ninguém pode comprar Um pedaço do céu Ninguém pode comprar Sua salvação Com o direito Com o dinheiro humano Com bens Não A salvação Só é garantida Por meio do sangue De Jesus Cristo Glória a Deus A salvação Só é garantida Por meio do sangue De Jesus Cristo A partir do momento Que o ser humano Procura colocar No seu coração Que quer mudança Que quer viver Uma vida diferenciada Que quer entregar Sua vida para Jesus Que quer viver Entregar sua vida Para Deus A partir desse momento O ser humano Passa a ter direito A salvação verdadeira Em Jesus Cristo O ser humano Passa a estar Embaixo do sangue De Jesus Cristo É confessando Jesus Cristo Como seu único E suficiente salvador Que um dia Você alcançará A salvação Porque mesmo Que o ser humano Procure trilhar Outros caminhos Achando que vai levar Outro a algum lugar Eu posso lhe dizer Hoje garantir Que é um beco Sem saída Porque a palavra De Deus fala Lá no livro Do ato dos apóstolos Capítulo 4 Versículo 12 Que em nenhum outro A salvação Em nenhum outro nome A salvação Somente no nome De Jesus Cristo A humanidade Pode encontrar A verdadeira salvação A humanidade Pode encontrar A verdadeira paz A humanidade Pode encontrar A verdadeira solução Para todos os problemas Que vem acontecendo Não é achando Que por méritos humanos Não é conseguir resolver as coisas Não As coisas só passam a se resolver A partir do momento Que eu e você Procurarmos Nos voltar Verdadeiramente para Deus Procurar Nos voltar Interamente Nos entregar Verdadeiramente para Deus Porque Deus Pede santidade Eu estaria mentindo Se dissesse para você Hoje que não existe inferno Existe Existe céu Existe inferno também E você hoje Tem o direito De escolher Aonde você quer chegar Hoje você tem o direito De escolher o caminho Em que você quer trilhar Se você quer ir para o céu Ou para o inferno Isso depende muito bem De você A palavra diz Que A palavra do Senhor Nos diz Que está entregue À nossa frente A benção e a maldição É o nosso dever escolher Porque Deus nos deu Esse livre-arbítrio De escolher para onde a gente quer ir Por isso hoje eu lhe convido A trilhar o caminho certo A trilhar o caminho Que nos leva para o céu A trilhar o caminho verdadeiro Que esse caminho É o Senhor Jesus Cristo E não basta só a gente dizer Que tem Jesus no coração Porque é importante A gente viver uma vida Entregar totalmente a Deus Uma vida totalmente entregue para Deus Uma vida totalmente voltada para Deus Porque a palavra de Deus Sempre nos mostra Nos revela Que Deus pede santidade Ao seu povo Que Deus pede santidade A humanidade E você pode parar Para imaginar Que nos tempos de Noé Porque foi que Deus Mandou o dilúvio sobre a terra É porque O pecado começou A se multiplicar De uma maneira terrível E Deus não coabita com o pecado Deus não gosta do pecado E muitas vezes A humanidade tem chegado A esse mesmo nível Hoje em dia Que estava no tempo de Noé Mas Deus encontrou lá Alguém Chamado Noé O remanescente fiel E Deus poupou a vida de Noé E a vida da sua família Porque Noé procurava viver Uma vida diferenciada Porque Noé procurava viver Uma vida diferenciada para Deus Uma vida voltada para Deus Embora toda a humanidade Estivesse pecando Mas Noé procurou ser diferente Noé procurou viver para Deus E hoje eu te convido também Para ser diferenciado Em meio a este mundo Que está se corrompendo Cada vez mais Porque eu posso te garantir Que o mundo não tem nada De bom para nos oferecer O mundo não tem nada De bom para nos entregar O mundo não tem nada De bom para nós Ele não quer o nosso bem Porque muitas vezes As coisas do mundo Podem nos parecer boas Mas o terrível É o resultado disso tudo Que a gente vive no mundo O resultado Terrível do pecado Porque o pecado É como uma doença Que mata a nossa alma É como uma doença Que age na nossa alma Destruindo a nossa alma E hoje eu posso lhe dizer Com toda garantia Que Jesus é a solução Que Jesus é o remédio Para essa doença terrível Que foi introduzida Na humanidade Que Jesus é o verdadeiro remédio Que pode curar a tua alma hoje Por isso eu te convido Hoje também A vir entregar a sua vida Para Jesus A vir entregar a sua vida Verdadeiramente para Jesus Para que hoje Você possa ser transformado Porque aqueles que estão Em Jesus Cristo Nova criatura é O velho homem já passa O velho homem morre E a partir de hoje Nasce uma nova criatura A partir de hoje Nasce um novo ser Um ser voltado Totalmente para Deus Um ser Que vai viver agora Uma vida de santidade Para Deus E eu te convido Para fazer parte Dessa família Essa família Que almeja um dia E vamos conseguir Chegar ao céu Procurando uma vida De integridade com Deus Procurando uma vida De santificação com Deus Porque não é de qualquer jeito Que o homem vai alcançar o céu Não é de qualquer forma Jesus tem um plano de salvação Dizem você dizer Hoje eu me arrependo Dos meus pecados Não O verdadeiro arrependimento É quando você Se arrepende Diz hoje eu vou deixar Eu não vou fazer mais E não faz A partir desse momento É um arrependimento verdadeiro A partir desse momento A sua vida Passa a ser transformada Por inteiro A partir desse momento Você começa uma caminhada Uma jornada Para se chegar até o céu Que é onde a gente Que é onde a gente almeja E hoje eu também Vem lhe dizer Que Jesus Cristo Está voltando Jesus Cristo Está vindo Jesus Cristo Está batendo a porta Todos os sinais Estão se cumprindo Da palavra do Senhor Porque a palavra do Senhor É verdadeira Embora nós Os homens Sejam falhos Mas a palavra do Senhor Jamais mentiu A palavra do Senhor Jamais falhou Porque Deus disse Que pode passar os céus E a terra Mas as palavras dele Não passarão As palavras dele Não caem por terra Por isso eu lhe digo Jesus Cristo está voltando Os sinais estão aí Se cumprindo Todos os dias Os noticiários E jornais Você pode ver O que está acontecendo No mundo O mundo está um caos E tudo isso é o sinal Os sinais que apontam Para a vida Do dia glorioso Do Senhor Jesus Cristo E eu posso Lhe convidar hoje Mais uma vez Venha aceitar Jesus hoje Para que você possa Ter direito Que no dia que Jesus chegar No dia que Jesus voltar Você possa subir De forma gloriosa Aos céus Ao encontro do Deus vivo O Deus Todo-Poderoso E eu lhe digo de novo Jesus Cristo está voltando É hora de se arrepender É hora de deixar As coisas nesse mundo É hora de se arrepender Dos maus caminhos É hora de entregar A vida para Jesus É hora de viver Uma vida de santidade Já não é mais tempo De brincadeira Já não é mais tempo Do ser humano Ficar brincando Aí agora é hora De tomar uma atitude sincera Entregar a vida Para Jesus Cristo Porque só assim A humanidade pode encontrar paz Só assim a humanidade Pode encontrar A verdadeira salvação Que está no nome De Jesus Cristo Que está no nome Que está sobre Está no nome De Jesus Cristo O nome que é Sobre todo nome E hoje eu lhe convido De novo Eu lhe deixo esse convite Vem aceitar Jesus Cristo Porque Jesus está voltando Jesus está vindo Jesus está chegando E é hora Da gente se arrepender É hora de entregar A vida para Jesus Cristo É hora de entregar Os seus caminhos Para Jesus Cristo E essa é a palavra Que eu gostaria De deixar para vocês Nessa manhã Glória a Deus Agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Nós vamos novamente Ouvir as nossas Cantoras Vamos ouvir a irmã Maninha Logo após A irmã Iramara E em seguida A irmã Ivanil Com certeza Não tem dúvida A irmã Iramara A irmã Iramara A irmã Iramara Não importa quem você é Não importa o que você fez Se o seu interior não é Pegou a lista errada, não foi, né? Foi, tem bem outro Primeiro Primeiro Quantas vezes quiseste então mudar Teu pensar, teu modo de agir E ao sentir que nada adiantou Foi tudo em vão Oh, irmão Eu sei que foi ruim Mas uma coisa Eu quero te dizer Deus te ama Assim como tu és Mesmo quando muitos dizem Que não há mais solução Teu Senhor Estende a sua mão Uma vez Outra vez Vá em frente Tente um pouco mais Quem sabe hoje aqui Angústias vão ter fim E gozarás Respeito a paz Quantas vezes Quantas vezes quiseste então mudar Teu pensar, teu modo de agir E ao sentir E ao sentir que nada adiantou Foi tudo em vão Foi tudo em vão Foi tudo em vão Oh, irmão Senhor E ao sentir que nada adiantou Uma vez Uma vez Outra vez Outra vez Vai em frente Tente um pouco mais Um pouco mais E ao sentir que nada adiantou Foi puro amor Foi puro amor Foi puro amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor E ao sentir que nada adiantou Jesus, 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 Jesus Jesus, Jesus, Jesus Davi meu Jesus Jesus Eu me engano 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 Deus Emmanuel Estrela da manhã Cordeiro de Deus Conta a vida E se vida mais Onde eu jamais Santo de Israel Consumir Eu me engano Eu me engano Jesus Eu me engano Eu me engano Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou pra trás Olho pra você Vem pra você O seu amor me chama Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou pra trás Olho pra você Corro pra você O seu amor O seu amor me chama Eu defendo Eu defendo Eu defendo Desse amor Do seu amor Do seu amor Eu defendo Mais que tudo Tudo o que ficou Tudo o que ficou pra trás Tudo o que ficou pra trás Meus amados Meus amados Amigos Irmãos Ouvintes Queremos também Queremos também Queremos também meditar um pouco Na palavra Que lemos O nosso irmão Vitor Já falou aqui Do amor de Deus Quando o próprio Jesus Em um diálogo com Nicodemus Disse que Deus Amou o mundo de tal maneira Que deu O seu único filho Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tem A vida eterna Aí Jesus disse Olha Por que o filho do homem Não veio Para condenar o mundo Mas para que O mundo fosse salvo por ele Jesus não veio julgar Jesus não veio Acusar Jesus não veio Condenar É assim que nós vemos Lendo Os ensinamentos de Jesus Ele não veio julgar Ele não veio Acusar Não Ele veio Revelar Em si O amor De Deus É por isso que o apóstolo Paulo Escrevendo aos romanos Ele diz que Deus Prova O seu amor Para com o homem Em que Cristo Morreu Por nós Sendo nós Ainda pecadores O próprio Jesus Dizem que ele não veio Para os sãs Mas veio Para os doentes Ele disse Que não veio Ele diz que Veio para os que Se encontram perdidos O seu diálogo Conzaqueu Porque o filho do homem Veio buscar e salvar O que se havia perdido As vezes Há um questionamento Do homem Ah mas fulano Agora diz que é salvo Diz que é crente Diz que é santo Mas ele era isso E aquilo É justamente isso Jesus veio mudar Jesus veio transformar Jesus veio morrer Justamente por esses Ele veio buscar Os perdidos Os doentes Os que necessitam De arrependimento De perdão E assim É toda a humanidade Todos os homens Se encontram Nesta situação Aí ele diz Porque eu não Vim para Condenar o mundo Mas para que O mundo Fosse salvo Por ele Mas se nós Olharmos Aqui no verso 18 em diante Diz assim Quem crer nele Não é condenado Mas quem não crer Já está Condenado O apóstolo Paulo Diz que todos Pecaram E destituídos Ficaram da glória De Deus Ou seja Nós perdemos A comunhão Com Deus Nós ficamos agora Separados de Deus E é por isso Que Jesus Aqui diz Quem crer Não é condenado Mas quem não crer Já está Ou seja Todos nós Estamos condenados A morte Por causa do pecado Condenado A morte eterna Não a física A física É natural E do homem Todos Passaremos por ela Mas a morte Espiritual A morte Para Deus E Paulo E Paulo diz Também nos seus Ensinamentos Porque O salário Do pecado É a morte Mas o dom Sofra Esta condenação Sofra esta condenação Mas passe Da morte Para a vida Para a vida No verso 19 No verso 19 Do mesmo capítulo 3 De João A palavra vai dizer assim Minha condenação Não é esta Que a luz Não é a escuridão Não é a escuridão Física dos olhos Mas é a escuridão espiritual Quantos vivem na escuridão espiritual Sem saber o que será Da sua vida Da sua vida eterna Para onde vai Como será Com quem viverá Como será Esses dias O homem está vivendo Esta escuridão E achando Que depois da morte Se resolve Achando que depois da morte Alguém roga por ele Achando que depois da morte Alguém Se sacrifica por ele Não Jesus Cristo Já se sacrificou Por nós E nós temos agora Que olhar para ele Nós temos que olhar Para Cristo Como diz aqui O verso 14 E como Moisés Levantou Uma serpente No deserto Assim importa Que o homem Seja levantando E ele foi levantando Na cruz do calvário Para que todos nós Agora olhemos E vejamos ali O grande amor De Deus Por nós Quantos olham Para esta imagem Cristo na cruz Crucificado Furado Do seu lado Do seu lado Quantos carregam Consigo Em um colar Em uma pulseira Mas não é Simplesmente Olhar para aquela figura Não Não é um olhar Simplesmente Físico Mas é um olhar Espiritual É um olhar Do coração É se voltar Para ele É entregar A sua vida A ele Louvado Seja Deus Olhar Para a imagem De Cristo É fácil Nós temos Para olhar Para o significado Desta imagem O que significa Aquela imagem Que mensagem Aquela imagem Traz Simplesmente Carregar A mensagem Olhar Para a imagem Não tem sentido Nenhum Não vai fazer Efeito Nenhum Eu preciso Ver o significado E Paulo diz Olha Mas Deus Prova O seu amor Para conosco Em que Cristo Morreu por nós Sendo nós Ainda pecadores É isto O que significa Cristo Se sacrificou Por nós Ele entregou A sua vida Por nós Por mim E por você Pelos meus pecados Pelos teus pecados Para que nós Fássemos Perdoado Mas é preciso Agora olhar Para ele Não para a imagem Dele Olhar para ele Veio aquela mensagem Que ele estava Mostrando Lá na cruz Dizendo Olha Deus te ama Deus te ama Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que Deus Seu filho Único Para que todo Aquele que nele Crer Não pareça Não morra Mas tenha Vida Eterna Com Deus Mas eu preciso Reconhecer Este amor De Deus Eu preciso Não só Saber Não só Achar bonito Não só Admirar A imagem De Cristo Crucificado Mas eu preciso Saber Entender Receber Que aquela Mensagem de amor Foi por mim Que aquele gesto De amor Foi por você Meu prazado Amigo E eu preciso Agora Entregar Minha vida A ele Eu preciso Agora Simplesmente Dizer Jesus Eu entrego A minha vida A ti Jesus Eu te confesso Como o único Salvador Da minha vida Jesus Eu te recebo Como o único Caminho Para a minha vida Como o próprio Jesus disse Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Ele é o caminho Da salvação Ele é o caminho Da vida eterna Ele é o caminho Do encontro com Deus E eu preciso Me entregar a ele Eu preciso Confessar a ele Como o meu Salvador Eu preciso Entregar o meu caminho A minha vida A minha atitude As minhas ações O meu pensar O meu falar É se entregar Por inteiro Não é simplesmente Um gesto Da boca para fora Não É de coração É sentimento É algo Espiritual Nós estamos tratando De coisa Espiritual Nós muitas vezes Observamos tudo isso Do lado material Carregamos o crucifixo Temos uma imagem Na nossa casa Simplesmente algo Material Físico Mas Jesus Ele está Lidando com algo Espiritual Com teu espírito Nós estamos compostos De corpo Alma E espírito O corpo Aqui perece O corpo Volta Para a terra A alma É fogo Divina E o espírito Retorna Para Deus Quando a vida Que acaba O espírito Retorna Para diante Para diante De Deus Para prestar Conta A Bíblia diz Que todo O joelho Se dobrará Diante De Deus Para uma prestação De conta Todos Todos vão De prestar Conta Da sua vida Deus criou O homem Colocou O homem Aqui na terra Deus Deu de tudo Para o homem Sobreviver Aqui na terra Mas há um dia Que Ele nos chamará Para prestar Conta De cada Segundo De cada Minuto Que ele nos Deu Nós iremos Prestar De prestar Conta Como vivemos Aqui na terra Reconhecemos Pelo menos Que somos Mera criatura De Deus Muitos Acham Ser muita Coisa Muitos Acham Que não Existe Deus Que não Precisa De Deus Uma Mera Enganação Ilusão Ilusão Deus Ele é o dono Da vida Isto é a maior Prova Da existência De Deus Deus Ele é o dono Da vinda Ninguém é dono Da sua vida Se eu fosse Se eu fosse Dão Da minha Vinda Só morresse Quando eu Quisasse Ou eu Que não Quisasse Aí sim Eu podia Dizer Eu sou Tal Eu não Preciso De Deus Mas não Nós somos Como uma vela Que Deus Assopra E apagou A hora Que Ele Quiser Então Nós Não somos Nada Sem Deus Precisamos Nos entregar A Ele Precisamos Nos arrepender Dos nossos Pecados Confessamos A Jesus Cristo Como nosso Salvador Vivemos Para Ele Vivemos Com Ele Louvado Seja o nome Do Senhor É isto Que Deus Quer Foi para isto Que Cristo Veio Foi para isto Que Deus Mostrou O seu amor Na pessoa De Cristo Jesus Para que nós Cressemos Para que nós Vivêssemos Com Ele Louvado Seja o nome Do Senhor Que Deus Abençoe A tua vida Que Deus Abra o teu coração O teu entendimento Para compreender O grande amor De Deus O projeto De Deus Para a tua vida Deus Não tem prazer Na morte De ninguém Na perdição De ninguém O desejo De Deus É que todos Os homens Cheguem Ao conhecimento Da verdade Que entendam O projeto O plano de Deus E entregue A sua vida A Ele Arrependendo-se Dos seus pecados E confessando A Cristo Como seu Salvador Que Deus Em Cristo Nos abençoe Nós vamos ouvir Mais louvores Aqui Logo mais Estaremos Encerrando Vamos ouvir Aqui a irmã Maninha E na mesma sequência A irmã Iramara E a irmã Evanilde Depois estaremos Concluindo Nosso trabalho Nesta manhã Deus abençoe A todos Não há igual O seu amor É infinito Amar alguém Sem querer Nada em troca É mesmo Um gesto Inaudito Onde presente Está em todos Os lugares Nunca deixe O servo O seu Caído Dá perdão Mesmo se o seu Opressor Passar de um lado E não pedi-lo Ele é o dono Do amor Tem misericórdia Pra que for Faz o caído Se levantar Conhece o coração De quem Aplica e está Ele ouve Chora Com você Tem um lugar De glória Pra te oferecer Pois lá não há Nem choro Nem angustidor Onde habita o dono Do amor Deus sofreu Ele já levou Na cruz Teu pecar Ele perdoou Também O sol escureceu A terra tremeu Quando ele expirou Tão dobrado Pai Está Consumado Não tem como explicar Esse amor Ele pode barreiras Transpor Faz corrente Cair pelo chão Libertando Mas viu O pecado Faz o homem Valente Cair Faz o sangue Humilde Se levantar Tem as marcas Que provam Em suas mãos Ele é o dono Do amor Que está Neste lugar Deus sofreu Ele já Levou Na cruz Teu pecar Ele perdoou Também O sol escureceu A terra tremeu Quando ele expirou Tanto brado Pai Está Está Consumado Não tem como explicar Esse amor Ele pode barreiras Transpor Faz corrente Cair pelo chão Libertando Mas viu O pecado Faz o homem Valente Fica aí Faz o servo Humilde Se levantar Tem as marcas Que provam Em suas mãos E é o dono Do amor Está neste lugar E é o dono Do amor Aja o que houver Deus é maior Deus é maior Não foi me abalar Firmado eu e sou Um Deus maior Um Deus maior Em quem nos lua Teu nome Tu és A salvação O que olhos Viram Me ouviram Já viram Que Deus Preparou Grandiosas Isso Uma vez Maravilhas Eu sei Maravilhas Eu sei Novo tempo Nova chance Maravilhas Eu sei Maravilhas Deus Eu sei Venha o que vier Aja o que houver Você é maior Você é maior Não foi me abalar Não foi me abalar Firmado eu e sou Deus maior Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Que Deus preparou Grandiosas e santa vez Maravilhas eu sim Maravilhas eu sim Um novo tempo Nova chance Maravilhas eu sim Maravilhas eu sim Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por uma expressão que seja A situação O controle e a indestão Na palma de suas mãos Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Ainda que a figueira Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira Feira me matar Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei O choro duro na noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio O cheiro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na viz E o produto da oliveira habita Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na viz E o produto da oliveira habita Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Graças a Deus Nós vamos concluir esta manhã este trabalho Queremos orar nesta manhã Por você, por sua família Por seu trabalho Para que Deus venha abençoar E fica aqui o convite Para que você Possa tomar a sua decisão De entregar a sua vida A Cristo Senhor nosso Deus Nosso Pai Que está no céu Nesta manhã Nesta manhã Oh Pai Intercedemos A ti Em oração E em gratidão Por esta oportunidade Que Concedeste a cada um de nós De realizarmos este trabalho E de os nossos amigos Senhor Ouvir um pouco Da tua mensagem De amor e de salvação Abençoa todos quantos Ouviram Abre as suas mentes Os seus entendimentos Para compreender E entender Senhor Dá Senhor A eles A graça E a orientação Dos céus Senhor Abençoa Os lares As famílias Senhor Poderosamente Senhor Olha para os doentes Os enfermos Restaura Da saúde Por amor Do teu nome É o que nós te pedimos Senhor Todas essas bênçãos Te agradecemos Em nome de Jesus Que Deus Abençoe a todos Em nome de Jesus Queremos agradecer Aqui os nossos irmãos A irmã Iramara A irmã Ivanilda Mais uma vez Pela cooperação O nosso irmão Vito Que Deus abençoe E a irmã Maninha Que Deus abençoe Em nome de Jesus Queremos agradecer também Aqui A Drogaria Santa Luzia Que mais uma vez Bondosamente Nos cedeu aqui Energia Para que a gente Ligasse o nosso Aparelho de som Que Deus abençoe A todos Que compõem A Drogaria Santa Luzia No nome de Jesus Deus abençoe a todos Muito obrigado Bom dia a todos Obrigado a todos Obrigado a todos Obrigado a todos